E aí, manos! Tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo, rapaziada, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui, no Brick Higgs, juntamente com o meu parceiro ali, ó, Machine Playsons, tiozão, manda um salve pra nós aí, Machinão! Salve, galera! Toma rajadão, toma rajadão, filho! Não, de novo, de novo, vai! E aí, galera, eu sou o GQ! Vai, 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 vai! Você é louco, tiozão! Você é louco! E, galera, a parada é o seguinte, hoje eu tô com a toquinha do poder aqui, e, mano, hoje eu vou lançar uma parada nova, que quando eu tô com a toquinha, é o dia que eu tô muito louco, tá ligado? E, rapaziada, eu vou começar a gravar os meus vídeos ao vivo lá na StreamCraft, que é uma plataforma onde eu faço live! Então, se você quiser acompanhar a gravação dos vídeos ao vivo, acesse aí o primeiro link na descrição, que você vai acessar a StreamCraft, e lá você loga com a própria conta do YouTube aí, beleza? Vambora, então, tiozão! Hoje vai ter arremesso de carro aí, tiozão! Você é louco, filho! Vambora, mano! Vai lá, vai lá, tiozão! Mostra pra nós aí como é que é! Certeza, mano! O cara tá empinando a... A torre, tiozão! Vambora! Eu tô aqui com o... Com o caminhão que carrega aqui os containers do Marcelo, aqui tá escrito, ó, Marcelo! Certeza, aí é Marcelo Russo, fi! Certeza, tiozão! Você conhece o... O mano lá do Bob Esponja lá, o Lula Molusco, tiozão, certeza, mano! É, certeza! É o Billy Gafanhoto, fi! É o Billy Gafanhoto, mano! Certeza, tio! Ó, tá saindo fumaça aqui em cima, mano, ó! Filho, eu tenho que despencar o negócio lá, fi, porque se eu acelerar... Mano, tem um charuto atrás do meu caminhão aqui, uma fumaceira! Certeza! É um charuto, mano! Ah, o negócio vai ficar impedido! Ih, tô vendo que você vai perder porque... Ah, mano! Aí, fi, ó, eu tirei um peso do coito! Aí você ramelou, tio! Aí você ramelou na missão! Mas olha aí, fi, eu tô acelerando o negócio aqui! Isso, tô vendo que eu vou ganhar, porque você nem vai conseguir chegar lá no ponto do arremesso, fi! Eita! Ó lá! Vou ganhar, fi, vou ganhar, fé da mãe! Vai, vem na borda ali, vem na borda aqui, ó, cola na borda! Eu tô indo lá pra borda, lá! Vai na borda, que eu acho que vai dar certo, ó! Vai, 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 vai! Tem que ser variado, vai! Um, dois, três, vai, 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 acelera essa tarifinha! Pra acelerar, o carro vai ensinar! Acelera essa betoneira! Não, o cavalo! Meu Deus! Vai dar ruim isso daqui, ó! Meu Deus do céu, tiozão! Ih, você já se espedaçou? Nossa, mano! É, eita! Mano, o que que é esses carros que você arruma que não quebra, velho? Quebrou, fi, quebrou um pedacinho em frente, ó! Ó, um pedacinho, você falou, olha isso, mano! É, ele tá soltando umas peças, hein, né? Soltou a roda, mas acho que tá mais inteira! Não preciso nem perguntar, né? Qual o carro que destruiu mais, né? Ah, o meu abriu uma caçapa aqui na frente! Abriu uma caçapa, ó! Olha só a situação do meu, mano! O meu já quebrou aqui, já quebrou na primeira batida, fi! É, fi! Quebrou aqui o caminhão do Marcelo, fi! Pelo amor de Deus! Vamos pegar outro tarimba lá! Certeza, tio! Então, galera, ó, a primeira arremessa eu ganhei, né? Um a zero pra mim! Que o meu carro aí foi o que menos quebrou, como vocês viram, né? É, certeza! Pelo amor de Deus, ó! Esse busão aqui, meu Deus, vou deixar isso aqui pra depois, mano! O que que é isso, velho? Eita, tu! Isso é um bug, tiozão! Tá ligado que esses bugs já tá na... Nooo! Ah, mano, você tá roubando, velho! O que que é isso, machinho? Fih, isso aqui é um... Pô, mano, enquanto eu tento ser uma pessoa normal, o cara é anormal, tiozão! Que isso, mano! É pra... O cara tem aquele carro lá, o modelo 1 aqui, ó! O Grilson, tiozão! Cê é louco, mano! Grilson? É, o Grilson modelo 1 tá escrito aqui, mano! É o nome do carro, tiozão! Olha o tamanho disso aqui, fi! Certeza! Aquele negócio do asfalto lá, o alcatrão, tiozão! Cê é louco, mano! Alcatrão? O carro é feito de alcatrão, rapaziada! É um dos compostos pra fazer asfalto, ó! Não, certeza! Ixi! Ô, meu carro só tem uma marcha, velho! Sério? Ah, mano, eu não acredito! Abre a caçapa aí pra eu entrar rapidão! Abre a caçapa traseira! Eu nem sei como é que abre a caçapa! Sei lá, dá um, tio! Aí, ó! Dá pra entrar na gombo e dá pra entrar na caçapa! É muito inclinado! Ficar rebaixado não entra, não! Eita, velho! Calma aí, velho! Eita, velho! Perdão aí! Mano, parece um besouro um negócio, machista! É, um besourão, fi! Certeza, tiozão! Um besourão de 50 anos de idade, mano! O bicho cresceu, hein! Mano, assim, esse besouro aí tem algum problema, mano! Na moral, fi! É um bagulho muito quadradão! Olha, mano, a antena ali... Ô, tio! O meu só tem uma marcha, mano! Ô, sai da rede! Sai de trás, tiozão! Sai bater, vai bater, vai bater! Mano, sai de... Ih, já caiu uma roda, babaca! Toma! Aí, ó! Não foi pra falar de mim! Que isso, mano! Vai planar, quer ver? Ah, mano, olha o meu! Veio a situação do meu! Nossa, mano! Acho que o senhor quebrou, hein? Ih! O meu quebrou, fi! Mas o meu é maior e tá mais inteiro, fi! Ah, mano, você... Mano, você vai bem! Então, o segredo é pegar veículo grande, né? Vou pegar um negócio, rapaziada, maior que o mapa, tiozão! Ah, vê, dá uma olhada aí, tiozão! Ih, ah, o meu restaurou, velho! Mas o meu tava bem resistente, machinho! Não, olha o tamanho do meu! Ah, eu acho que eu ganhei, velho! Eu ganhei, mano! Porque você morreu, tio! Eu não tinha morrido, mano! Ah, é! Mas você... Mas não... É o carro! Não, mas você tem que parar pra pensar no seguinte... Que quando pega fogo, acabou com o carro, tiozão, entendeu? É, mas tá inteiro ainda, fi! O carro não é inteiro de, tipo, sobrar a peça, né? Quando queima, perde as peças, tiozão! Ah, é louco! O cara tá... Eu ganhei, eu ganhei essa! Eu ganhei essa! O cara tá... Beleza, meu parça! Beleza! Fica tranquilo aí, parceiro! Fica tranquilo aí que eu vou achar um... Oooooohhh! O que que é isso? O negócio fia da mãe não entra na garrafa! Bora! O que que é isso? Bora, dá um pião aí, parceiro! Isso aí, anda, fi! Hã? Ah, o cara tá dando umas causadas... Ah, não, mas não, pode trocar essa caçapa aí, não! Mano, dois arremessos que você pegou essa... Não, fi, mas faz tempo... Não, pode trocar, troca, fi! Não, fi, já é! Ah, não, mano! Faz dois arremessos que você cata esse negócio aí, mano! Ah, fi, você tá com jacaré, mas é quase o dobro do tamanho do meu... Não, você fica repetindo... Você fica repetindo os carros, mano! Ah, você tá chorando por causa desse aqui, fi! Ô, galera, tem 50 mil veículos pra baixar, o cara pega a mesma coisa, mano! Ali, jogando jacaré... Ah, não, tiozão! Sai de perto de jacaré, tiozão! Isso aqui é um animal silvestre, mano! É, mas teu jacaré é resistente, tá batendo nele, não acontece nada... Por que que você quer batendo jacaré? Não, você vai ver o que vai acontecer, vai engastalhar no meio do ar aqui, ó! Olha lá, olha lá! Ah, mano, o que que você freou, velho? O que que... E essa língua aí pra fora? Vai, parceiro! Rampa aí, maluco! Você não é o bonzão? Você não é o bonzão, ó! É, fiz 30... Vai, nossa! Menos 30... Mano, menos 50 FPS, rapaz! Nossa, agora travou! Ficou em 4 aqui! O negócio foi pra 4 negativo, tiozão! Aí, vai, parceiro! Vai, parceiro! Rampa o bagulho aí, ó! Vai, bora! Bora direito, vai! Restaura aí essa caçapa velha aí, fi! Vai lá! Esse negócio aí, se eu não vai... Mano, vamos ver se o jacaré é plana, vai! O negócio parece uma salsicha... Não! Parece uma salsicha voadora, tiozão! Olha lá, galera! Olha como é que é ladrão, ó! O cara pega uma chapa de aço voadora, mano! Olha, mano! 50 arremessos, o cara pega a mesma coisa, mano! O negócio tá planando certinho! Mano, acredito! É um avião, machine! É nada, pô! Ah, galera, eu vou desinstalar o jogo, mano! Na moral! Aí, o jacaré não sobreviveu, mano! Beleza, beleza! Vamos ver qual que tá o mais resistente aqui! É, você jogou em cima do meu também, né? Ah, eu acho que eu ganhei, ó! O meu tá certinho aqui, ó! É! Beleza, galera! 2 a... 3 a 0 pra mim! Guardar aqui, galera, o jacarildo aqui, tiozão! O nome dele é jacanércio, tá ligado? É a jurema, filho! É a jurema! Nooooh! Ô, mano, por que que eu sempre... Mano, eu nunca ganho, velho! Eu não entendo o que que acontece, mano! Esse negócio! Eu tô abrindo o carro aqui e não apareceu nada! Não, eu tô vendo até um bicho aqui no workshop pra pegar, porque não é possível! Nooooh! Na moral! Mas o que que é isso, filho? Eita, prela! Você já spawnou o seu? Eu já! Então beleza, parceiro! Vambora! Ah, é um trator! Eu tô ligado esse aí! Vambora, parceiro! Eu tô ligado esse trator aí! Ah, o cara... Ah, mas galera, o macho me rouba, mano! Mas rouba por que, filho? O cara é um ladrão, tá escrito no seu carro aí que você é ladrão, ó! Ó, ladrão! Olha a diferença do teu e do meu, filho! Olha lá, o cara é mó Tiff, mano! Sai daqui, ó, Tiff! Pelo amor de Deus! Olha lá, olha lá! Olha quantas rodas, galera! A partir do momento que o carro tem mais de oito rodas, mano, é ladrão, velho! Ah, é! Olha o teu... Tem quantas rodas aí? O meu tem... Ih, eu sou lad... Não! O meu tem oito e o meu tem do... O meu tem do... A partir do momento que passa, é de oito, filho! Tá planando, eu não acredito! O quê? Tava planando, né? Ah, começou a dar uns tremelique doido aqui! Ah, ruim! Perdedor! É, o teu só tá despedaçando ainda! Parceiro, o seu carro é uma chapa, mano! Só tem banco e roda, mano! Como que você quer comparar com o meu, que é um veículo bem feito, tio? Ah, é, filho! Não, nós temos que melhorar as regras desse jogo aqui, que não dá, não dá, galera! Tem muito ladrão aqui! Tem muito ladrão, ó! O meu, galera, é um veículo mal feito! O do cara é o quê, velho? É uma chapa de aço com cinco bancos, tiozão! Ah, o caralho! O meu nem quebrou! O cara é uma falsão, tiozão! Eu já peguei outro, filho! Vai mais um! Vai com esse horse mesmo, filho! Eu vou catar um aqui, mano! Se eu perder agora, velho... Quer ver? Eu não vou perder! Esse aqui... Não vou, não vou perder não, tiozão! Cadê, galera? Cadê, mano? Eu não vou perder! Eu tô avisando, tiozão! Você acha, mano? Você acha? Esse aqui eu não fiz isso ainda, mano! Tomara que aguenta o tranco! Esse daqui eu nunca coloquei aqui, mano! Vamos ver! Ah, mano! Ah, você crachou, Dolly! O que você fez, mano? Não é, você fez um negócio aí! Você crachou seu jogo, mano? Não, você foi pro menu! Que ótimo! Olha, galera! Arregou, arregão! Não, saiu, Fih! Comenta lá no vídeo dele esse arregão! Arregou, tio! Fih, você vai ter que abrir o servidor de novo, que nem eu sou! Ficou com medo, mano! Catei a jurema aqui, Fih, você vai ver, mano! Olha isso, rapaziada! Cê é louco, tiozão! Até babei, mano! Cê é louco, Fih! Olha isso, mano! Se tem mais de oito rodas, é carro roxo! Ih, eu sou ladrão! É, ladrão! Dolly e o rodo, Fih! Eu sou ladrão, tiozão! Onde é que tá esse negócio? Pera aí, Dolly! Na hora que você vê meu carro aqui, você... Mano, na hora você vai querer falar hoje aqui, desculpa, mano! Eu não vou querer continuar, tá ligado? Porque ele não sabe com o que ele tá mexendo, rapaziada! Olha isso, mano, ó! Vou botar uma palhinha pra vocês, ó! 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 Ah, é? Cê tá de... Cê quer apelar? Bora, bora, meu parceiro! Tá bom, Fih! Bora, Chorão! Ih, pode vir com essa privadinha aí, Fih! É, Fih! Bora, tiozão! Mano, vai vazar a água dessa privada aí hoje, mano! Cê vai ver! Ih, não chega lá! Eu acho que se não consegue chegar lá é porque eu não ganho, hein! Eu vou aí pra lá já, Fih! Ih, não consegue, né, pois é? Com esse teu negócio aí você vai despedaçar todo! Não vou! Ó lá, tiozão! Você nem consegue chegar no negócio, Fih! Ih, Fih, ó! Já vai! Ué, acelera isso aí! Acelera, acelera! Certeza, mano! Olha aí, já tá caindo até as tuas rondas! Não tá não, tiozão! Só desencaixei aqui pra ficar mais fácil de dirigir! Ó lá! Vai lá, parceiro! Vai lá! Ah, Fih! Você bateu atrás! Você é muito ladrão, mano! Bati atrás? Eu nem tava atrás, mano! O cara com falsas acusações pra cima de mim! Ó o ladrão, ó! Já saiu a tampa da privada! É, mas olha o tamanho da privada, Fih! Mano, ganhei o bagulho já, Tio! Ganhou nada, Fih! Ah, ó lá! Olha que... Mano! Quem que explodiu ali? Como é que deslega? Mano, isso daqui é batalha de carro, tiozão! Ó lá, ó lá! Partiu a privada no meio, Tio! Não, mas tu explodiu! O meu ainda tá vivo! Eu tô vivo! O teu pegou fogo! Mano, a batalha de carro é o carro que fica mais destruído, mano! Não! Já ganhei o teu virou o quê? Galera, não tem choro! Não, você perdeu esse aí! O maior vencedor da batalha de carros aqui! É nada, Fih! Não vai mais um! Então, vamos fazer o seguinte! A última, então, hein! É, você perdeu! Mas, mano, a parada é o seguinte, tiozão! O último aqui, ó! É o veículo especial, mano! É isso! Nossa, mano! Vambora! Vou aguentar, parceiro! Um vai com um peixe e o outro vai de carroça! Ai, caramba! Vamos embora, tiozão! A baleinha aqui tá... Certeza, tiozão! Só soltando a aguinha aqui na cabeça, mano! O que é isso? Sai de... É uma baleia azul, tiozão! É, então... Tá extensão, rapaziada! Eu acho que tem apenas 10 mil baleias espalhadas pelo mundo aí, mano! Eu fui lá pra ponta já, porque você quebrou tudo o meu carro! Não! O carro não aguenta, parceiro! Fih, você quebrou tudo a carroça, Fih! Vem pra cá! Pera aí, que minha baleia anda no gra... Mano, você não tá ligado, velho! A minha baleia, mano... Ela tem muito banco de passageiro aqui, tiozão! Certeza, mano! Ela engoliu o moete, tiozão! Cê é louco, mano! É, pra levar a família do Free Willy! A família do Free Willy! Bora! Acelera aí, acelera aí, Fih! Também, Fih! Vai que ela tá amadando! Tá desgovernada! Vai, Fih! Porque eu tenho que... Eita! Porque eu tenho que devagar aqui, Fih! Senão quebra a boca dela, Fih! Boa! Vai lá! Solta aí, Machini! Fala pros bichos aí, tiozão! Olha lá, galera! Olha lá! As reina de Natal, mano! Quem é esse jegue? Olha lá! Olha o Free Willy, tiozão! Olha o Free Willy, mano! Vai, Free Willy! Vai, filha da mãe! Nada! Ah! Nossa, mano! Nossa! Você tá usando um hack, Machini! De... 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 Antidestruição, mano! Não é nada, Fih! Mano, a baleia tá inteira, Fih! Ó! A caçapa dela! Ó a caçapa dela! Ah, não valeu, Fih! Isso aí é indestrutível! Não é indestrutível não, tiozão! Olha isso, mano! Isso! Nossa! Ganhei, rapaziada! Eu sabia, tiozão! Sempre confio numa baleia numa batalha de... De... De veículo aqui, mano! Toma! Toma, bombom! Ganhei, Fih! Ganhei, mano! Não é nada, Fih! Eu tô com um par de caverna! Olha o tamanho do meu inteiro ali! Não, 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 tiozão, mano! Falei pra você, tiozão! Quando eu tô catoclando o poder aqui, eu tô muito louco, mano! É nada, Fih! Olha aí, o meu tá andando ainda, Fih! Galera! 10x10! 10x0 pra mim, na verdade, né? É nada, Fih! Você tá chorando! É isso, Fih! Deixa o like no vídeo aí, hein, galera! Tamo junto, parceiro! Falou, machinão! Falou, Fih! É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!